Hélvis 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 Então você não tem ido no supermercado, porque a gente que vai no supermercado todos os dias se assusta com os preços, né? Ah, não sei o que, e falei, e a lata de óleo, né? Lata não, a embalagem do óleo lá, 10 reais. Gente, o óleo até bem pouco tempo era 2,80, 3,80, né? Agora você vai no supermercado, o óleo a 10 reais, é muita coisa, né? Isso pesa. E o salário continua o mesmo, não aumentou nada. As coisas aumentaram, né? Os produtos alimentícios aumentaram muito. Aí você vai com 50 reais e você não traz mais nada, né? Aí eu falei pra ele, você precisa ir mais no supermercado, você vai ver o preço, como é que tá o preço no supermercado. Tá terrível, feijão 10 reais o quilo, ninguém fala nada. Tá todo mundo achando que tá bom. Tá todo mundo achando que é bom. Agora a dona de casa sabe o aperto, né? Ela tem que se virar nos 30 na cozinha pra fazer um almoço à carne. Tá todo caro. Mas é isso aí. Vamos começar esse dia cantando. Bom dia, meu amigo. Como vai você? Tanto tempo faz. Enfim, posso ver. Vilma Postiniolo. Ô, Vilma, que prazer, né? Estar aqui nesse domingo, fazendo esse programa pra tanta gente bonita. E lá em Santa Bárbara do Oeste, tem uma pessoa querida da gente. A minha amiga Vilma Postiniolo. Tá ouvindo o nosso programa e cantando. Vamos cantar, Vilma? Eu quero um... Começar de novo. Olha lá, vamos... Começa de novo aí o pessoal aí da técnica aí, vai. Eu quero um pedacinho do seu dia lindo. É isso aí. Minha amiga Paula. Paula tá no Ceará. Paula, tá tudo bem no Ceará? É você que tá fazendo bolo, Paula? Você é Paula Bolos. O pessoal curtiu minha foto no Instagram e tá lá Paula Bolos. Aí eu lembrei de você. Será que foi a Paula? E no Ceará, hein, Paula? Como é que é? No meu Ceará. Um abraço aos cearenses queridos, né? Que ouvem a gente no domingo, que acompanham o nosso programa, a Cotinha. O pessoal todo aí do Ceará tá ouvindo a gente. A Paula, o pessoal que vai acompanhando esse programa. Olha, não esquece de deixar um recadinho aqui pra mim, né? Não esquece de mandar aqui um alô que tá ouvindo o programa. O pessoal do Acre, né? O pessoal do Rio Grande do Norte. O Elenilton falou, olha, Alves, aqui cê tá todo mundo te ouvindo. Aqui o pessoal te adora. Um abraço, Rio Grande do Norte. Terra do Carlos Alexandre, do Giliard, né? Um abraço, viu? Meu amigo Elenilton. Um abração pra você. Obrigado pelo carinho. E lá na Bahia? Na Bahia tem o meu amigo, né? Aquele grande amigo da gente que tá sempre ouvindo o programa. Aí eu canto aquela mão. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu sou mensageiro de muita paz. Ele trabalha no Detran. Um abraço aos baianos. Meu querido amigo, o Walter, que tá lá na Campina Grande ouvindo a gente. Lá na Paraíba. Um abraço, viu, Walter? Um abraço a todo mundo, né? A Nilza da Silva, que não perde o programa. Ô, Nilza. Aquele abraço. A Júlia, né? O Agenor apaixonado. Ei, Agenor. Vou trazer música, gente. Essa música é linda, né? Eu adoro essa música. É do Roberto Carlos. A primeira música. A vida toda que a gente tá no rádio. Essa vida, esse espaço que a gente tá no rádio já, né? Esse tempo todo. Nosso trajeto no rádio. Desde lá dos anos 80 até os dias de hoje, a primeira música sempre foi Roberto Carlos. Lá nos anos 80. E a gente tocava aquela música, tudo para quando a gente faz amor, né? Foi um dos grandes sucessos, 79, 80. A gente já trazia pra cá. Vamos trazer então essa música linda do Roberto. Canta, Roberto. Canta. Eu acho que a rotina do dia a dia Está mudando tudo lentamente Você não é a mesma que era antes Ficou tão diferente Eu sinto que você mesmo a meu lado Está de certa forma tão distante E aquele nosso amor apaixonado Não é mais como antes Meu bem Meu bem Faça alguma coisa pelo nosso amor Meu bem Meu bem Meu bem Faça alguma coisa pelo nosso amor Alves Júnior é show A gente era tão jovem E o tempo ele passou tão depressa Que a gente nem sentiu A música linda Nilza da Silva Olha que música linda, Nilza Saudade Não sinto suas mãos nos meus cabelos Dizendo tanta coisa sem falar Não é difícil ser o que já fomos Vale a pena tentar Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Faça alguma coisa pelo nosso amor Meu bem Meu bem Meu bem Alves Júnior é show Saudade Essa música do Roberto é boa demais, né? É de um autor chamado Nenel Nenel fez muitos sucessos, né? E uma delas que tocava muito no rádio aqui em Cruzeiro O que eu me lembro é aquela É Murro em Ponta de Faca, né? Ponta de Faca Acho que é Ponta de Faca o nome da música Vamos ver se a gente toca essa música hoje aí com o Nenel Pra... Já tocamos aí a... O dia a dia na voz do Roberto Carlos, né? Vamos trazer com o Nenel então aí Ponta de Facas, né? Que é uma música bonita Gente, olha que domingo maravilhoso, né? Meu domingo Alegre vai ser Pois pretendo Ficar aqui com você Não sei se tá aí no ritmo aí, mas a gente canta, né? É porque a gente engana Cantar não canta nada, né? Procura aqui comunicar Provocar sorrisos Fazer você feliz Encher a sua manhã de alegria E se você puder trazer mais ouvintes aqui No nosso programa Eu vou ficar muito contente, né? Minha amiga Madalena Gorito Ô Madalena Ô Madalena É muito bom saber que você tá aqui Um abraço, viu Madalena Meu prazer O meu... A minha felicidade A minha alegria E o meu prazer é saber que você Tá ouvindo o programa Você e a família Os amigos aí, né? Isso me dá uma... Ó Meu coração fica assim Tum, tum Tum, tum De emoção De alegria A Elbi Galiano Mora aqui em São Paulo Na capital Na Casa Verde Ô Elbi Galiano Eu também te amo Ô Elbi Vou gritar pra todo mundo ouvir Que eu tô muito feliz De saber que você tá ouvindo a gente aqui Elbi Galiano Na Casa Verde Tá ouvindo a gente Quem mais tá ouvindo aqui A Noêmia Bonato Oi Noêmia Você tá boa? Obrigado, viu querida? Que Deus abençoe o nosso domingo, né? O que eu posso desejar pra você É que você tenha Não só você Mas todo mundo que tá ouvindo aqui o programa Melhor domingo Melhor domingo Das nossas vidas, né? E eu quis que eu seja Nesta manhã aqui Ou nesta tarde Nesta noite Uma boa companhia O vídeo vai ficar aqui, né? Então você pode compartilhar Mandar pra outras pessoas Não esqueça de dar o like, né? Coloca o like aí pra mim Por favor Isso me ajuda Quando você coloca o like O YouTube Ele pega esse vídeo E mostra pra outras pessoas Ouvirem também, né? Não é isso? Ô minha amiga Madalena Madalena Gorito E a Noêmia Bonato Que não perdem aqui O domingo A Lúcia Matos Em São Paulo Oi Lúcia Bom dia Bom domingo, né? Que Deus nos dê O melhor domingo Das nossas vidas Inclusive hoje tá frio, né? A gente tá aqui E eu tô de férias Mas é uma férias complicada, viu? Eu não falei Até Fiquei quietinho, né? A gente fica quietinho Mas eu tive um problema Tô com um problema de saúde E tô indo ao médico Eu vou fazer uma bateria de exames, né? Pensei que eu ia morrer Tive muito mal Mas sabe quando você tem assim algo Da noite pro dia Eu tava Acabei de almoçar É... Havia almoçar Tava conversando com as pessoas Daqui a pouco eu vou no banheiro Já noto alguma diferença Ah... É... Aí, poxa vida Eu falei Meu Deus do céu O que que será isso? Aí me assustei, né? Com o que eu vi Aí eu falei Vou ter que ir no médico Aí eu falei Vou esperar amanhã Vamos ver se melhora Mas não melhorou Aí eu Quase duas, três noites Eu passei É... Aos... Tancos e barrancos Chegou uma hora Que eu falei Ah, hoje eu parto daqui Pra melhor Não é possível Fiquei esperando Dar uma melhoradinha Aí eu vim Deitei e dormi Mas agora Com os medicamentos Que eu tô tomando Pra dor Né? Pra melhorar Essa... Esse probleminha Que eu tô enfrentando Não é um probleminha É... É um probleminha Sério Mas que a gente vai superar Se Deus quiser Né? Eu peço as orações As pessoas que estão nos ouvindo Que acompanham o nosso programa Que a gente vai passar por essa aí Mais uma A gente já passou por tanto, né? Tem aquele... A gente... A gente enverga Mas não quebra, né? Mas a gente vai passar por essa aí Se Deus quiser, né? E eu conto com vocês aí Que são meus amigos Pessoas queridas Que nos ouvem todos os dias Então eu tô de férias Mas aqui em casa E... Fazendo esse tratamento Tomando esses medicamentos Durante 30 dias Vou tomar uma série de medicamentos, né? Tô tomando Pra ver se a gente... Melhora Se Deus quiser Vai dar tudo certo, né? A gente já viveu tantos probleminhas aí Pela vida Não será esse que Vai nos abater, né? A gente é um pouquinho otimista Um pouquinho não Um montão de... De otimismo a gente tem aqui no coração, né? Então que a gente passe por essa... Por esse probleminha de saúde Vença E melhore logo, né? Mas eu já tô bem melhor do que eu tava Meu Deus do céu Eu nem estaria falando aqui hoje Né? Mas é... Eu não gosto muito de colocar essas coisas Particular da gente Mas eu queria que vocês soubessem Aqui no programa Mas que vai dar tudo certo Pra contar com a força e o carinho de vocês São meus amigos, né? Pessoas queridas Que ouvem a gente Todos... Todos os domingos E tinha... Algumas pessoas que já nos acompanhavam No rádio, né? Sempre no rádio Nos ouvindo Obrigado Vamos trazer uma música Essa música eu ouvi agora há pouco Num vídeo com... O Rick Renner Aliás, com o Renner, né? E com... Ah, o Renner não Com o Rick Ouvi com o Ricker E o compositor dela Que a gente conheceu lá Nos anos 80 Bem novinho Né? O Elias Muniz Ele e a Cleide Regina São dois cantores Que a gente tem como amigos, né? O Elias faz tempo Que a gente não se fala Mas ele vinha sempre a cruzeiro E é o nosso programa Não deixava de participar comigo Lá no meu programa Nas manhãs da antiga Rádio Cruzeiro, né? Acho que na Mantiqueira também Na Rádio Mantiqueira também Ele participou muitas vezes, né? O... O... O grande Elias Muniz E eu toquei muito aquela música dele Você é meu quebra-cabeça Mas bem antes eu também toquei Ela é demais Que depois aí o Ricker e o Renner gravaram E fez o maior sucesso, né? Mas primeiramente Quem gravou foi o... O Elias Muniz Se você procurar aí no YouTube Você vai encontrar Elias Muniz Ela é demais A música é dele, né? Aí depois eu toquei Você é meu quebra-cabeça Grande Elias Muniz Compositor de primeira mesmo Os grandes sucessos Nas vozes aí dos sertanejos, né? Tem Elias Muniz Vamos trazer então essa música? Ah, é linda Saudade Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma louca, uma feiticeira Saudade Alves Júnior é show! Nossa, gente, que música linda, né? Ela é demais Toquei muito essa música, né? Mas que música, hein? Rick Renner Rick Renner tem muitas canções lindas E uma é essa aí que a gente gosta muito de ouvir, né? Ela é demais Ah, domingo é assim, né? Domingo é de alegria Domingo... Pessoal que tá aqui no chat, né? Do YouTube Pessoal que tá ouvindo a gente pelo Brasil afora Vai aí acompanhando o nosso programa Ouvindo o Alves Júnior Ah, um abraço, viu? Lá no Pará Quem tá ouvindo a gente lá no Pará Tem a... Ah, tem ela Tem ela É, a Conceição, né? Pela música, aí você já matou Eu vou dançar um cacá Uta, como é que é tacacá, né? Um abraço, viu, Conceição? Bom domingo Ela viaja muito Ela viaja o mundo Ela falou que agora Pare o mundo que eu quero descer Pega lá Tá ouvindo o programa hoje no domingo E falou assim Hoje eu tô só pra ouvir o programa do Alves Obrigado, Conceição Obrigado, um abraço A cidade de Colares Lá na... Lá no Belém do Pará No Belém do Pará No Belém Belém é a capital O Pará é o... É o estado E ela mora numa ilha Agora ela tá sentadona Ouvindo o nosso programa Conceição, um abraço, viu? Obrigado Nilza da Silva Vou tocar uma música que você gosta também Que eu gosto muito Lá de 79, hein? 1979 Pessoal fala Poxa, esse cara só toca Essas coisas aí Ai, meu Deus do céu Mas é, são músicas lindas, né? Que poucas vezes a gente ouve no rádio, né? Hoje o pessoal fica muito aquela Tá assim, uma frequência de músicas, né? De... Música sertaneja Você liga numa rádio A programação é quase todas iguais Os comunicadores de programas, né? Falam a mesma língua São todos parecidos Às vezes você pensa que você tá na... Você tá ouvindo uma rádio X Mas você tá numa rádio Y Porque é muito parecido, né? É muito padronizado o rádio, né? Não é o rádio dos anos 70 Dos anos 80 Dos anos 90 Que a gente tinha Uma programação assim Com... É... Com diversificação Com vários estilos musicais Hoje você liga um rádio Você ouve as mesmas músicas Que estavam tocando Naquela rádio Tá tocando na outra E o comunicador Ou o apresentador Tá fazendo a mesma O mesmo estilo A mesma Parecidos, né? São parecidos Mas a maior é a vida É isso aí O rádio tá aí pra gente ouvir E tem o Alves Júnior aqui no YouTube Pra você acompanhar Ouvir, né? E a gente... Por isso que eu falo Então a gente traz essas músicas Que a gente poucas vezes ouve no rádio Na TV Então a gente traz aqui no domingo Pra gente curtir E matar a saudade Esse grupo fez muito sucesso, né? Nos anos 70 No final dos anos 60 Comecinho dos anos 70 E essa música Mil novecentos e... Saudades 79 Você se lembra? A gente era tão jovem E o tempo Ele passou tão depressa Que a gente nem sentiu Saudades Não tem muito tempo E não tem muito É muito difícil A gente não tem tempo A gente não tem tempo E eu estou esperando Se inscreva no canal. 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 E aí 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 tá mais ouvindo, quem tá ouvindo aqui? Deixa eu ver aqui, a Marileia tá acompanhando o programa, ô Marileia Marileia aqui de Cruzeiro, ela ouve na TV Smart e o domingo lá é só ouvindo a gente pode ouvir no almoço na janta, pode ouvir de manhã a hora que você quiser ouvir esse programa que fica guardado aqui no Youtube então pode ouvir à vontade quem mais aqui? O Antônio M França, Alves Júnior eu te ouço aqui de Rio Branco, Acre bom domingo pra você obrigado querido, eu lê Nilton, Costa Silva, Alves Deus te abençoe sempre que Natal, você é sucesso obrigado e tem mais gente aqui, deixa eu ver a Heloísa e o Léo eu já falei, já né a André Gaspar no Jardim América quem mais aqui, deixa eu ver tem mais gente, a André Gaspar falei, quem mais aqui, vai vai falando aí pra mim, eu vou me esquecendo gente, vai passando a idade você vai ficando assim mas um abraço meu amigo Carlão da CPI meu amigo Caruso pessoal que tá curtindo a gente no do domingo tem aqui, deixa eu ver Eloá Dias Silva Mello que música linda, hein Alves obrigado querida quem mais aqui a Lourdes Marques já falei da Lourdes Marques se não falei, tô falando agora a Nilza da Silva Oliveira Santos ô Nilza, aquele abraço a Lúcia Matos em São Paulo a Elbe Galeano da Casa Verde pessoal coloca vai lá no recado aqui no Youtube tem uns recadinhos aí você vai e escreve embaixo digita embaixo aí eu vou ficar sabendo que você deixou aqui um recado eu vou falar de você então tá bem olha aí eu fico muito feliz, né estamos acertados não devemos nada pra ninguém então vamos ouvir música essa música é lá dos anos 70 essa música é o compositor eu já toquei outras vezes aqui no programa mas essa música a gente gosta de ouvir sempre as pessoas pedem música tem uma ouvinte que ela chora você acredita? quando começa a tocar a música uma vela está queimando hoje é nosso aniversário ela chora a Sueli ela chora não pode ouvir se ela ouve a música ela chora é verdade vamos ouvir a Diana aí cantando essa música saltar hoje é nosso aniversário está fazendo hoje um ano que você me disse adeus eu não sei se nessa chama ainda rima a esperança eu só sei que a saudade quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor eu pensei que foi desculpa e aí o O dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa ter que alguém em meu lugar Meus parabéns agora Que feliz aniversário, amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Meus parabéns agora Que feliz aniversário Alves Júnior é show! Gente querida, obrigado pelo carinho, bom domingo Olha que prazer estar aqui todos os domingos Fazendo esse programa com vocês Meu beijo, meu carinho Deus abençoe a todos Tchau, gente! Alves Júnior é show!